Vou buscar minha fulô, a barra do dia vem o galo cocorocó é de manhã Vou buscar minha fulô, é de manhã Vou buscar minha fulô, é de manhã Vou buscar minha fulô, a barra do dia vem o galo cocorocó é de manhã Vou buscar minha flor É de manhã Vou buscar minha flor É de manhã Vou buscar minha flor A parada do dia vem O galo coca rocó É de manhã Vou buscar minha flor É de manhã Mit diesem Lied, Missa Agraria, wurde die Bahianerin Maria Bethania über Nacht berühmt. Hoje gilt sie neben Elis Regina als die bekannteste, aber auch eigenwilligste Sängerin der Musica Popular. Das Lied Offene Fenster hat sie für uns in ihrem Heimatort Santa Mara de Purificação im Staate Bahia gesungen. Nach den Dreharbeiten improvisierte das ganze Dorf in einer Kneipe spontan dieses Fest für Maria Bethania. Nach den Dreharbeiten Sapatina bem feita, sapateira é quem faz Foi agora que eu cheguei 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 Foi agora que eu cheguei